Aprenda a cuidar do seu yoga em termos de vato pitikafo. Quarto namastê experience. Aprenda a cuidar do seu yoga em termos de vato pitikafo. Aprenda a cuidar do seu yoga em termos de vato pitikafo. Não é mais sustento que ficar com terra. Não, não, é só, é puro. Só que a gente vira todo dia, mole, vira todo dia. E vai, a gente coloca aqui. E aí a gente vai passar as minhoquinhas que estão nesse colchão pra cá. Aqui. E elas aí estão com o quê? Com a mesma matéria. É, é. Deixa eu ver se é dessa, não. É essa daqui. Esse colchão que a gente vai passar pra cá. Tá? Isso aqui já é tudo humus da minhoca. Tudo cocôzinho da minhoca. Uhum. Aí a gente bota o esterco aqui, aquele ali aqui. Bota uma tela e aí transfere isso aqui pra cá, aos pouquinhos. Leva três dias pra gente fazer esse processo. Aí as minhocas vão passando. Porque ela vê que tem comida nova, aí elas passam de novo. Porque aqui quase já não tem mais comida pra elas. Com o próprio humus e ela sai sozinha. Isso. Aí a gente faz o quê? Aí a gente separa o humus lá. Penera. Aí quando penera, leva pra lá. Pra empacotar. Aqui, ó. Lá já estão quase sem comida, tadinhos. Aí tem minhoquinhas aí. Mas aí na hora de transformar isso, você faz... Você vende o quê? Essa parte... O humus. O humus é o quê? Aquele lá. Aquele lá. Aqui não tem a minhoca dentro. Não. E como é que você tira a minhoca daí? Ela acabou de falar. Ela transfere, ela passa pela tela e se não vai ficar só o... É, e a gente ainda dá uma catadinha ali. Pra ver se não tem nenhuma fugitiva. É, sempre tem. Quando fica muito frio, elas fogem também. Quanto tempo de vida de uma minhoca? Seis anos. Como? Caramba, velho. Achei que ia falar uma coisa, tipo, igual mocha. Vinte e quatro horas, né? É, igual mocha, né? É, então... Caramba, seis anos. Tem alguma minhoca que você já conhece, assim, tipo, mais velha, que tá falando assim, tipo... Ah, mas se ela morrer... Até ela vira adubo, né? Tudo vira adubo. É, mas só que depende. Se ela for cortada ao meio, a maior parte dela vira uma minhoca nova e a outra morre. É, né? Ah, é? Uhum. Uau. Ela tem cérebro dos dois lados. Sério? Virados. A gente devia também ter isso, né? Não sei se o que é isso. Pelo menos fica mais sério. O resto de comida... Não. Só o esterco mesmo. Só o esterco da minha... E vocês compram o esterco? A gente compra... A gente compra... A gente compra... De 40 em 40 dias eu compro um caminhão no esterco. Aí chega aqui... Aí fica... Aquele cheiro maravilhoso, né? Hum, é muito melhor. Tem cheiro de fazenda, de infância. Então é esse que trabalha. Ali, ó. Fazendo o mesmo cheiro, não? Aqui, olha. Olha essa lua aqui. É essa? O que eu queria? Vai... Esse aqui é... Mais de esterco, né? Tem um esterco. Aqui é enche de borboleta. Tudo esterco, porque eles ficam molhando e virado. Enche de borboleta. Aí passa a viraleira aqui. Tá de leve o cheiro, já. Esse esterco a gente pegou tem, acho que, umas duas semanas. É, o produto final é aquele canabacia lá. É, a gente ensaca. Deixa eu trocar aqui de queda. Olha a mão lá aqui. Esse aqui é a viraleira, pra virar o esterco. Essa máquina aqui que vira, que vira o esterco. Que é o trabalho mais difícil, né? E esse almoz é usado pra quê? Pra adubar, pra adubar, pra adubar. Mas pra qualquer... Tem um cara que diz, eu não me lembro o nome dele. Ele diz, se você jogar aquele... Um adubo químico. É, a propola. Aquele 10, 10, 10 e tal. No deserto do Saara, jogar... O que vai acontecer? Ele vai matar mais ainda o somo. Se você jogar um humus de minhoca, periga de, dali a um, dois anos, tá nascendo um verdinho. Porque adubo é hipernatural e hipernutritivo. Eu tô jogando muito no terreno aqui. Porque esse terreno... Tá muito menor. É, era muito... Ficou muito tempo abandonado. Então a gente tá nutrindo o terreno. Os granulados grandes, a gente usa muito aqui no terreno ainda. Tô usando muito. Ali na hortinha também? Também. Vamos dar uma olhada na hortinha? Vamos, mas ela tá tão, tão, tão prejudicada. Mas vamos lá. Ah, dá pra... Isso é um cocô da minhoca? Só cocô de minhoca. E o que você acha? Não, ela cultiva. Ela cultiva. Eu dou a comida e eu faço ela fazer cocô. Cadê ela? Você dá o cocô da vaga pra ela comer? Ela é uma minhoca de gente. Eu dou o cocô da vaga pra ela comer e aí ela... Mas assim, é todo um processo, né? A gente trabalha 30 dias, 32, 38 dias. Virando a... Não suja a mão. Todo mundo pode... Não suja a mão. É, não suja a mão. Isso aqui. Isso aqui você bota aqui, vai. Não suja a mão. Faz assim, ó. É, não suja. Não é brudento. Não é brudento. Não é igual terra. Ele tem uma namorada agora. É que, ó... Isso aqui já tá pronto pra embalar. É aleijão do propaganda? Aí tampa assim pra... Eu sou a garota propagando. É pra mentir. Eu tô com o cabelo curtinho. Fala mais o seu trabalho aí. Não é igual. Fala mais o seu trabalho aí. Não é igual. Fala mais o seu trabalho. Fala mais o seu trabalho. Fala mais o seu trabalho. Ah, sobre o trabalho. Ah, vamos começar agora então pelo esterco, que a gente prepara o esterco de vaca leiteira. É a melhor comida pra minhoca. E nesse seu trabalho é muito legal, assim, que a gente visa muito a qualidade da minhoca. Não deixa de ser um animal, né? Então, a gente dá o do bom e o melhor pra minhoquinha comer e transformar isso aqui, que é extremamente nutritivo pra terra. Então, eu tô hiper feliz com esse trabalho de poder nutrir a terra, né? Muito legal. Agora vou ver as minhocas. Vamos. Participe você também do nosso próximo retiro.